Uma pesquisa do Ibope mostrou que 76% dos brasileiros querem ter um negócio próprio. O Estudo Empreendedorismo do Brasil entrevistou mais de 3 mil brasileiros. O Estudo Empreendedorismo Brasil, promovido pelo Estatuto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o Ibope, feito com 3 mil pessoas, destacou que 76% dos brasileiros querem ter seu próprio negócio. Entre os entrevistados, 75% disseram que planejam abrir o próprio negócio para ter independência pessoal. Em Botuporanga, 523 inscrições para novas empresas foram realizadas entre janeiro e julho de 2013. Para este analista do SEBRAE, a categoria de Microempreendedor Individual oferece vários benefícios a quem deseja abrir o próprio negócio. Desde a abertura, a abertura da empresa como empreendedor individual é gratuita, é mais rápido. Então acredito que esse seja talvez um dos grandes benefícios que atraem as pessoas a querer abrir como empreendedor individual. Mas dá para citar outros benefícios. Por exemplo, a própria manutenção da empresa mensalmente é mais barata. Menos de 40 reais o empreendedor individual paga seus impostos. Ele confirma que atualmente o número de pessoas que procuram informações para abrir o próprio negócio tem aumentado. A sensação que a gente tem é que sim, que muitas pessoas querem de fato ter seu negócio. A gente percebe isso porque todos os dias nós recebemos pessoas aqui. Que falam em, pensaram em, às vezes, abrir um novo negócio ou expandir o negócio que já tem. Às vezes a pessoa já tem ali uma atividade que ela quer formalizar, que ela quer se aprofundar, que ela quer aumentar. Então o fato é, nós realmente percebemos. Todos os dias as pessoas nos procuram para abrir seus negócios. É o caso de Sandra. Ela e a família sempre tiveram gosto pela culinária. Hoje ela produz em casa cerca de 500 a 600 salgados por semana. E as encomendas não param de crescer. O negócio ainda não está formalizado, mas ela garante que acontecerá em breve, já que o plano é abrir um restaurante ou uma empresa de buffet. A gente vai registrar, legalizar tudo certinho, colocar um buffet, colocar o nome no buffet que a gente já está planejando. Então isso daí, com o tempo, a gente já vai entrando cada vez mais. E esse é o grande sonho de vocês hoje? Hoje o grande sonho. Meu, da minha filha, da minha família, é o grande sonho mesmo. Uma lei de 2008 criou condições especiais para que o trabalhador, conhecido como informal, se legalize. O SEBRAE orienta quem quer montar o próprio negócio ou sair da informalidade.